Senhoras de Anza, eu sou presidente da Federação das Academias de Letras do Estado do Pará e hoje nós estamos em Ponta de Pedras para celebrar a fundação da Academia Marajoara de Letras. A Academia Marajoara de Letras é uma academia regional, ou seja, ela foi fundada e será daqui a pouco empoçada, todos os membros serão empoçados, de todos os municípios do arquipélago do Marajó. É muito significativo que a academia esteja sendo fundada em Ponta de Pedras, que é o berço de um dos grandes escritores do Pará, que é o da Auxílio Jurandir, que por sinal é o patrono da Academia Marajoara de Letras. Hoje nós vamos ter a posse de membros de todos os municípios, é um momento de festa para os Marajó. O ICIT é valorizado por ser convidado para estar aqui na Academia de Letras, não só de Ponta de Pedra, quanto do Marajó como um todo, porque eu vejo aqui tantos e tantos Marajoara, que eu nem conhecia, mas tem tantos aqui. Então eu estou feliz por estar no meio desse povo e sentir que todo esse povo fica me olhando de longe, pelo Facebook, pela televisão. Dizer assim que eu acho que eu estou muito bem agraciado, muito bem tratado, por saber que o povo me ama e que adora o meu trabalho. Eu sou Marco Samuel, membro fundador da Academia Marajoara de Letras e estou nessa luta desde o início e aqui em Ponta de Pedras fiz parte da Comissão Pró-Fundação Academia, junto com os colegas. É um motivo de muita alegria estar hoje, não apenas representando o Marajó, mas em Ponta de Pedras e todos os que amam literatura. Legenda Adriana Zanotto